Igreja, casa de acolhida e crescimento na fé, é o tema das comemorações dos 15 anos do jubileu na cidade. E os preparativos estão a todo vapor. 15 anos, não são 15 dias, a gente começou aqui um grupo de uma meia dúzia de pessoas abnegadas, com o apoio do Parco, na época o padre Zé Raimundo que teve essa brilhante ideia, e a gente formou um grupo e esse grupo cresceu. Hoje são inúmeras de pessoas, a gente está chegando aos 15 anos, crescemos muito. Graças a Deus está tudo correndo maravilhosamente bem, não temos dificuldade nenhuma no aspecto de não funcionar, está tudo correndo maravilhosamente bem. A festa do divino explora grandes símbolos da cultura regional, unindo significações religiosas com o folclore. O objetivo da festa do divino é justamente ajudar ao povo a celebrar a festa de Pentecostes. E hoje a nossa festa do divino se esforça para resgatar essa cultura do folclore, associando esta cultura à parte religiosa. O fundamento principal da nossa festa é justamente a parte religiosa, que nos fala da presença do Espírito Santo na vida da gente, na vida da igreja. E para quem quer participar, missas, procissões e shows estão previstos para o final de semana, em especial no domingo, que tem programação durante todo o dia. No dia maior, às 6 horas da manhã, tem alvorada festiva, repique de sino, fogos. E a partir das 8 horas, a gente começa a receber os congados visitantes. Às 9 horas, nós temos o cortejo de reis e rainhas, chamadas de reis e rainhas dentro do santuário. Logo após o almoço, às 2 horas, nós temos o cortejo imperial, que sai da Vila Santa Terezinha, trazendo Nossa Senhora do Rosário, acompanhado de todos os congados. E às 16 horas, a Santa Missa, celebrada com o Dom Célio. E logo após, a procissão luminosa. E no encerramento, nós temos um grande show com o Padre Clécio, que nós estamos todos muito ansiosos para assistir. Então, eu convido a todos que venham participar deste momento de fé e cultura. E agora, nós temos o cortejo da Vila Santa Terezinha.